Fala rapaziada, bem vindo ao canal Marcioni Caeté. Vamos conversar um pouquinho com vocês aí sobre seta das antigas e seta de hoje. Até deixa eu fazer um panorâmico aqui para vocês dar uma olhadinha. Então, vamos começar, deixa eu arrumar a câmera aqui para vocês. Rapaziada, uma seta que umas deu certo, outras não deu, outras até hoje ainda pesca e tem umas que já foram esquecida. E a gente, eu vou tentar falar alguma coisa para vocês aí. Não sou expert, não sou o bambambam que nem diz outro, mas já tem uns conhecimentos aí de 5 a 6 anos que a gente pesca um estilinho. O que deu certo para mim, mas pode dar certo para você, né? Mas para mim não deu certo e eu vou mostrar para vocês. Rapaziada, vou começar uma seta grande. Essa seta é gigante, ela tem 27,5 cm. Essa seta foi o que cravou na minha mão, entrou aqui e saiu aqui, essa seta. Essa seta é muito grande, então para mim eu não me adaptei com seta mais grande. Ela tem 27,5 cm de seta. E como a gente tem um grupo de... grupo que a gente conversa do WhatsApp aí, um monte de grupos, né? Tem uns 4, 5 grupos aí de estilingueiros. Acho que o mais famoso aí é o Elite Misty Link. Todo mundo sabe aí, já tem bastante gente desde o começo. Essa seta foi que cravou na minha mão. Por quê? Uma que ela diminui a puxada, né? Na hora que você vai puxar ela diminui a puxada, porque ela é muito grande. Então quanto mais seta menor, mais puxada você tem para dar velocidade. E essa seta, ela é muito grande. Se não tiver uma configuração da goma correta, ela faz isso no meio de sair a seta. Beleza? Tem uma dessa que na época também foi. Essa aqui, uma outra gigante também, tem 28 cm. É do J. Santos. É um torpedão gigante. Ele usava isso aqui. Não sei do que que ele usava. Ela é desmontável também. Essa seta aqui deve ter uns 5, 6 anos também. Ó, ela é desmontável aqui, ó. Ó. Então, tem setas aqui muito antigas. Essa daqui, até na verdade, hoje ainda eu acho que ela utiliza ainda. Essa aqui é do meu amigo Tibbs. É do Leandro também, que ele deu de presente. Uma seta gigante também, pesada. Ela é desbastada um pouco aqui. E o disparador é direto aqui, ó. Essa aqui também é grande. Da época do... Isso aqui é do meu amigo Tibbs. Ele só desbastava um pouquinho aqui. Um carocinho aqui atrás. E aqui na frente, era o disparador e aqui a... a fisca. Então, é um ferro também completo. Essa deve ter em torno de 25 a 26 cm. Então, aqui são tudo... o tipo de seta grande, né. E essa aqui, até hoje, é utilizada ainda, que é o meu amigo... pesca serrana. Que é... ele chama de mama negra, ou lama negra, ou mama negra. Eu acho uma coisa assim. Ele é soldado aqui. Ele é direto no disparador. E o ferro é completo. Só tem desbastadinho um pouquinho aqui. e enrosqueável aqui também, ó. Essa aqui, ele utiliza. Eu acho que até hoje, eu acho que ele utiliza. Eu não sei se ele diminuiu, ou tá a mesma coisa. Então, esse cara, ele utiliza até hoje. Pra ele, deu certo essa... essa seta. Que é pra peixe bruto também, porque é bem forte, bem reforçada. Então, esse aqui são os cinco tipos de seta acima de 25 cm. Ó. São essas setas aqui, ó. Acima de 25 cm. Beleza? Agora, eu vou mostrar pra vocês o que é seta das antigas. Esse aqui foi o meu amigo Torceira. Que na época ele fez... ele passou pra mim um vídeo, né. Tinha um caroção. A gente usava um caroço na frente. A gente perdia muito peixe. Por causa disso daqui. E o disparador era uma cordinha. Porque eu usava aquele disparador de arco e flecha. E essa parada aqui do lado tinha que ser da mesma... do mesmo ângulo da fisga. Não podia ser ele nem pra cá e nem pra lá, porque senão ele desviava. E eles usavam com o puxador. Aqueles gatilhos de puxador. Que era esse aqui. Também é uma seta antiga. É... essa aqui é a Mad Max. Que eu usava também. Gosto de usar até hoje, mas não tô usando muito. É uma seta que eu criei também pra pescar dentro da água. Essa é a Mad Max. Essa deve ter em torno de 23 cm. Tem essas rasguras que ela faz entrar na água. Então é antiga também essa daqui. Essa aqui é do meu amigo Valmir Setas. Antigamente também ele fazia essas daqui. Bem pesada. Também saiu de linha que ele não tá mais utilizando. Não tá mais fazendo essa seta. Essa aqui também é do Valmir Setas. Também não faz mais. Também saiu de... não tá mais utilizando por enquanto. Também não utiliza mais. Essa aqui é o meu amigo. Olha que seta doida. Ele fez isso aqui de... de arame, né? De arame não. De... de nylon. E olha o caroço que tem aqui atrás. Esse aqui deve cair na água. Tem um amigo meu que fazia isso aqui. Meu amigo Tibs. Ele fazia esse caroção assim. Então quanto menor aqui pra você, ele dá menos atrito na água. E essa aqui é uma fisga que eu não tenho a fisguinha. Mas essa aqui é um AK-47. Eu utilizo até hoje. Que eu chamo ela de AK-47. Ela tem 11 cm. Desbaçada aqui. É um torpedinho. Essa aqui eu fiz pra tainha. Atravessar. Essa tá quase na utiliz... Eu tô utilizando ainda. Mas ela foi criada também há uns 4 anos atrás. Beleza? E essa daqui, rapaz, é a mais doida de todas. Eu chamei ela de Monster. Essa aqui é a praia. A seta Monster. Essas fisga, na verdade, era tudo aqui. Eu tirei fora. Eu achei que era muito perigoso. Há 6 anos atrás a gente puxava, engatava. Aí ele aqui, eu utilizava essa seta assim. Então eu tinha fisga aqui, aqui e aqui. Era um perigo. Só que o peixe boiado, qualquer peixe boiado que você tiver, você vai pegar com qualquer um tipo dessa seta aqui. Qualquer um tipo dessa seta, a gente vai matar qualquer peixe boiado. Por quê? Porque ele tá na superfície e pega qualquer um. E a tainha? A tainha ela fica boiada. Então isso aqui acertava. Eu queria ter um ângulo de... Como se fosse um tiro de... Como se fosse um tiro de uma bala só, tu vai ter... Tem que ser um tiro de 100%, né? E esse aqui é como se fosse uma espingarda de chumbo. Ele espalha. Então ele pega nesse ângulo, ou esse, ou esse, ou esse. Então eu criei isso aqui como se fosse nessa intenção. Até hoje, nunca mais utilizei. Esse aqui também deve ter uns 6 pra 7 anos. Jesus amado, eu lançava isso. Vê se tem cabimento. Pegava aqui e lançava no peixe. Olha isso, cê tá doido. E agora, rapaziada, nós vamos pra seta. A seta que deu certo. Que hoje a galera tá tudo utilizando essa seta. Hoje é quase 100%. Tem bastante seta no mercado aí. Muita seta boa. Mas o que deu certo é entre 18 e 20, 21 e 22, o máximo. O máximo. Essa aqui foi a Esperança Verde, que é do seu Aldeir. Pesca classe A, segue lá no canal. Aqui essa seta é dele. Essa foi chamada de Esperança Verde. Essa setinha aqui, ó. Foi uma seta que deu muito certo. Tá até hoje na utilidade. Então, na verdade, quando eu criei essa seta aqui, depois logo o seu Aldeir criou essa aqui. E aí ela veio quase no mesmo ano. Então, essa aqui deu muito certo. Até hoje, utilizada, a galera pega muito. Isso aqui atravessa peixe demais. Aí nós temos a Trembala do meu amigo Luiz Cesar também. Que essa seta também é o veneno. Com duas fisgas, isso aqui foi... É uma coisa inédita, cara. Essa seta aqui fura muito, busca muito. Essa seta é muito boa também. Ó. Se chama-se Trembala. Puxadorzinho pequenininho, menos daqui, né? Esse puxador sempre tem que ser menos do que a entrada aqui. Pra dar menos atrito na água. E hoje, na atualidade, tá essa daqui. Que é do nosso amigo Valmir Setas. Só você entrar no canal dele lá, que você pede tudo a setinha dele lá. Esse aqui é a atual dele agora, que é o que ele tá mais vendendo. Que deu certo. Essa é do Valmir Setas. Então, essas três setas, essas quatro setas aqui, ó. E tem a do meu amigo Luiz, né? Luiz Bagaceira. Que é essa setinha aqui também. Ele bota a corda mais grossa atrás, porque ele usa o disparador. Ele usa muito pro disparador essa seta. Então, a galera... Quem usa, né? Aquele disparador, como se fosse aquele de arco e flecha. Ele usa muito. Ele usa, na verdade. Então, pra puxar é melhor, ó. Então, ele criou isso aqui também, ó. Tá vendo, ó. E nem essa daqui, de seis a sete anos, que o Tozeira criou também, ó. Então, ele utiliza... Tem uma galera aí utilizando, né? Aqueles anel... Hoje tem um anel de disparador. Tem esse aí de arco e flecha. Enfim. Essa também, a vermelhinha. Muito famosa também. Do nosso amigo Luiz Bagaceira. Então, esses aqui são setas que muito deu certo. Muito deu certo. Ó. Essas quatro aqui, ó. Essas que, hoje, quase todo mundo utiliza. Hoje tem seta retrátil que levanta. Cara, tem muita seta aí. Muita seta no mercado. Mas essas daqui, eu só vim falar um pouco pra vocês. Tipo de setas das antigas, né? E o que... Então, isso aqui já não utiliza mais. Eu não utilizo mais. Isso aqui é uma relíquia que eu guardo. Quem sabe, um dia eu posso voltar ela aí pra mostrar pra vocês como é que essa seta funcionava. Essa aqui eu utilizo até hoje ainda. E a K47, eu utilizo muito. Agora, essas daqui eu já não utilizo mais. Já não uso mais essa seta grande demais. Nem pensar. Essa aqui também não utilizo. Tenho medo demais dessas setas. Muito grande. Isso não foi aprovado, né? Porque a gente tem um grupo, a gente conversa, vai aprovando. E isso foi... Foi se distanciando da pesca. Então, isso aqui não utiliza mais. Eu acho que o único que tá utilizando ainda é essa daqui. Que é a mama negra, que é do nosso amigo Pesca Serrana. Rapazes, esse aí eu vim só falar um pouquinho mais... Um vídeo bem rapidinho pra tentar falar pra vocês aí. Sobre o tipo de setas que não tá utilizando e perigo. Então, na verdade, a seta muito grande é perigosa demais. Tem que ter muito cuidado aí pra não se machucar, porque ela... Como é que diminui a puxada, a seta sai desse jeito, tem que ter uma configuração. E essas setas aqui, ela tá utilizando pra tudo quanto é tipo de borracha. Desde 202, 203, 201. Então, a gente chegou numa seta desse platamar aqui. Pra hoje, pra pescar, como todo mundo utiliza hoje aí, na pesca de silingue, mas é essa daqui. Então, esses caroção aqui a gente não utiliza mais. Isso aqui não tem mais como... Isso dá um atrito gigante na água, perigosíssimo. Essas fisgas aqui, ó. Desse lateral também, ela desvia muito, não deu muito certo. Enfim, tem várias coisas aí que... Que se essa seta fosse mais pra trás, poderia dar certo. Mas aqui não. Beleza? Forte abraço do Caeté. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Deixa os seus comentários. Ajuda nós aí, dá o likezinho lá pra gente cada vez gravar mais pra vocês aí. Forte abraço do Caeté. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!